Uma linda letra de Maria Jojo na bebida música de Pardo. Agora, é o ar cantarista. É o ar cantarista. Tanta saudade é de bairro, saudade a mais é loucura, saudade porque não vai, de quem eu ando à procura. Saudade é um fase, leva o tempo que quiser, mas quem ama vê-se atrás, na volta quando vier. Mas quem ama vê-se atrás, na volta quando vier. Mas se me a buscar não vir, quem me nega a felicidade, volta para mim e não me tire. A loucura de saudade, volta para mim e não me tire. A loucura de saudade.